Senhor Primeiro-Ministro, o Conselho Europeu que terá lugar esta semana vai muito provavelmente eleger como o seu Presidente um português. Isso é um facto que também nos diz muito acerca do papel que este país tem tido no cenário da diplomacia internacional em ocupar presidências já da Comissão Europeia anteriormente, das Nações Unidas como Secretário-Geral agora com António Guterres e agora com António Costa. Não é um facto que deva deixar de merecer reparo pela sua raridade, não há muitos países do tamanho de Portugal que tenham essa capacidade e se diz alguma coisa de um país que como país democrático tem tido capacidade de envolvimento internacional e depois pelo facto de saber construir amizades e pontos e também alguma coisa que tenha a ver com a própria cultura política portuguesa que infelizmente em boa medida se está a perder pela polarização e a agressividade que tem sido introduzida no debate político em Portugal. Pela própria importância do mundo língua portuguesa significa que Portugal tem tido esta capacidade de com alguns políticos com percurso excepcional ocupar lugares de topo. Mas o outro lado da moeda não é tão bom. Portugal tem vindo a perder espaço nos lugares intermédios, naquelas pessoas de que não conhecemos os nomes porque não aparecem nas notícias, mas de que é feita a influência dos grandes Estados-membros da União Europeia. Menos funcionários nas agências europeias, menos funcionários nas instituições europeias e, portanto, uma subrepresentação de Portugal ali onde poderia ter muita influência. O LIVRE apresentou uma proposta de alteração orçamental para o orçamento deste ano, 2024, que o Sr. Primeiro-Ministro está a executar, de criação de um Instituto Europeu em Portugal que permita precisamente fazer a formação e o apoio a portugueses para conseguirem ganhar concursos por mérito na União Europeia e assim ampliarmos a nossa influência que não pode estar dependente deste ou daquele político de percurso excepcional. O PSD votou a favor. Aquilo que eu quero ouvir do Sr. Primeiro-Ministro é se vai implementar e lançar as iniciativas necessárias para a criação através de um concurso aberto às instituições de ensino superior nacionais, individualmente ou consociadas, de um Instituto Europeu com o Instituto de Laboratório Associado ou do Estado, o seu partido aprovou esta medida. Em segundo lugar, amanhã também vai ser discutida a agenda estratégica da União Europeia para 2024-2029. Dos documentos que são conhecidos publicamente e que não sabemos se serão os que vão ser aprovados, devo dizer que há lacunas absolutamente assustadoras. Uma tem a ver com a questão do Estado de Direito, remetida para o fim como uma espécie de um pensamento final ao qual não sai importância nenhuma. Foi, aliás, o grande erro e a grande diferença que nós tivemos com o António Costa durante a presidência portuguesa da União Europeia, mas quero ouvir que o Sr. Primeiro-Ministro, nas questões do Estado de Direito, em particular do Governo húngaro, que fará avançar o artigo 7, que nunca tendo avançado, deu como resultado que temos um submarino do Sr. Putin no Conselho Europeu. Mas também há outra lacuna gritante aqui. A única menção, a ambiente no índice dessa estratégia europeia de 2024-2029 é constituir um bom ambiente para os negócios. Sr. Primeiro-Ministro, e com isto termino, Sr. Presidente, acha que é assim que a sua candidata à Comissão Europeia conseguirá ter um apoio amplo no Parlamento Europeu quando parece haver um recuo do PPE em relação ao novo Pacto Verde e nem sequer há uma menção a ambiente nas vossas estratégias para, no vosso documento programático 2024-2029. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.